Olá, amigos e amigas! Aqui é a professora Jacques Chaves. Bem-vindos a mais um Momento Descobertas! Eu quero perguntar para vocês. Quem aí gosta de comer um sanduíche bem gostoso? Ou uma frutinha bem docinha? Quem gosta de sentir o cheirinho da comida da mamãe ou da vovó? Quem gosta de tomar um banho bem quentinho no inverno? Todas essas sensações só são especiais porque nós temos os cinco sentidos. O paladar, que nos permite sentir o gostinho de coisas gostosas. A visão, que nos permite ver a linda natureza criada por Deus. Ler livros bem legais, assistir filmes que nós gostamos. O tato, que nos permite ter a sensação de um banho quentinho ou mesmo de algo bem geladinho. A audição, que nos permite ouvir as pessoas ao nosso redor. Os passarinhos cantando e uma música bem maneira. E também o olfato, que nos permite sentir aquele cheirinho gostoso da comidinha que está sendo preparada fresquinha. Vocês sabiam que alguns animais têm os sentidos bem aguçados e diferenciados? Ah, nós vamos descobrir hoje juntinhos. Olha, eu posso até colocar minha vida em risco, mas eu vou mostrar para vocês seres sensacionais. Vem comigo! O primeiro animal que nós vamos observar é o jacaré. A pele dos jacarés é extremamente sensível a mudanças de vibrações. Isso ajuda com que eles consigam localizar mais rapidamente as suas presas. Alguns cientistas e estudiosos dizem que a pele deles pode ainda ser mais sensível do que a ponta do dedo dos seres humanos. Imaginem só! Agora vamos para esse animalzinho super engraçado. O ornitorrinco! Os ornitorrincos são os únicos mamíferos capazes de botar ovos. E esses mamíferos adoram viver na água. E para que eles consigam localizar a sua presa em águas turvas, ou seja, águas mais escuras, mais sujinhas, eles possuem eletrorrecepção. Sabe o que é isso? São sensores que eles têm no bico. E através disso eles conseguem detectar impulsos elétricos emitidos por suas presas para localizá-las mais rapidamente. Agora vamos para os insetos que podem prever terremotos. Isso mesmo! São as formigas vermelhas. O eletromagnetismo, que é a união da eletricidade com o magnetismo presente na água, pode ajudar as formigas vermelhas a preverem terremotos que estão prestes a acontecer. Isso ajuda-as a conseguir correr para os seus montes em tempo suficiente. A expectativa é que essas formiguinhas possam fazer parte do sistema de detecção de ameaças geológicas, ou seja, ameaças de grandes terremotos. Agora vamos para outro animal que é super atento às vibrações do solo, o elefante. Através do barulho e do movimento dos seus pés, eles conseguem se comunicar uns aos outros a respeito de predadores perigosos ou até mesmo sobre demarcação de territórios e preferências de acasalamento. Você já ouviu falar sobre as topeiras nariz estrela? São elas! Aquelas que têm o nariz mais sensível do mundo! Sim, esse nariz diferentão possui cerca de 100 mil fibras nervosas! Para você ter uma ideia, isso corresponde a 6 vezes mais receptores que a mão humana. Conforme as topeiras cavam suas tocas, esses tentáculos varrem o território em alta velocidade, de forma mais rápida do que o olho pode detectar. Agora vamos para eles, aqueles que têm um ouvido super musical, os lobos. Esses animais adoram uivar em couro, juntos em uma só voz. E para isso, eles escolhem uma nota específica para comunicar uns com os outros. Vocês sabiam que os lobos uivam principalmente para chamar o seu grupo para a caça? Isso mesmo! Eles uivam quando a lua cheia, porque fica mais clarinho e mais fácil deles localizarem as suas presas. Logo depois da caçada, eles uivam novamente para, através desse lindo som, reunir o seu grupo para junto de si. Agora vamos para aquele animalzinho que tem a sensibilidade no seu bigode, a foca! Sim, a foca usa o seu bigodão para rastrear peixes que estão nadando até 600 metros de distância. E elas conseguem localizar esses peixinhos para quê? Para se alimentar deles. Então, o bigode das focas são super sensíveis! Você já ouviu falar do passarinho de coroa branca? Ah, ele tem uma curiosidade super engraçada! Ele consegue saber exatamente o tipo de nutriente que está faltando em seu organismo! Pense bem! Sentir fome é uma coisa! Agora, conseguir saber o nutriente que precisa? Uau! Eles percebem essa necessidade e eles acabam buscando alimentos que são ricos em aminoácidos e nos nutrientes que eles precisam para armazenar no seu organismo! Gente, eu vim aqui no fundo do mar para procurar os peixes gato, porque eles têm papilas gustativas! Isso mesmo! A língua dessa espécie de peixe ajuda com que eles consigam detectar as presas pelo gosto, pelo sabor, em qualquer direção que esse peixinho esteja. O que é o que é? Vive embaixo da terra e é muito importante para que o solo fique bem arejado! São elas, as minhocas! O corpinho das minhocas tem vários e vários e vários receptores químicos que detectam as mudanças e fazem com que essas minhocas consigam sentir o gosto das coisas! Ai, gente, eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo desse, mas resolvi trazer para vocês conhecerem também! São os ratos! Uau! Os ratos, assim como as minhocas, também podem sentir cheiros de diferentes coisas em cada uma de suas narinas. Eles atuam de forma dependente. Inclusive, os pesquisadores estão colocando seus talentos para trabalhar a favor da detecção de minas terrestres e outros explosivos na África. Usando quem? Os ratinhos! Dizem por aí que elas são bem traiçoeiras. São elas, as cobras, que vivem com a língua do lado de fora. E vocês sabiam que através da língua elas conseguem sentir o sabor dos alimentos? E além do sabor dos alimentos, elas também conseguem sentir o cheirinho de cada um deles. Inclusive, o cheiro de onde está a sua próxima presa. Não achei que eu correria tanto risco, socorro! Ai! Agora vamos falar sobre o tubarão! Sim! Grande parte do seu cérebro é dedicado ao olfato. Eles são super, super sensíveis ao cheiro. Eles conseguem farejar uma presa até 500 metros de distância em mar aberto. Eita, bichinho esperto! Agora as aves de rapina. Eu coloquei aí o título coruja, mas nós temos outras aves de rapina bem espertas. Já ouviram falar sobre os falcões? Pois é, gente! Eles têm um olfato super aguçado. Eles sentem cheiro de tudo. E vocês sabiam que mesmo durante um mergulho, a uma velocidade de 160 km por hora, ou até mais, para poder pegar a sua presa, eles detectam através da sua visão. Gente, ela fica ótima! E ele consegue ver direitinho e pegar a sua presa dando o bote com precisão. Sobrevivi ao tubarão para falar com você sobre o peixe quatro olhos. Sim, é uma espécie que tem o nome científico anableps. Conhecido mesmo como quatro olhos. É mais fácil, né, gente? Ele tem, na verdade, apenas dois olhos, mas consegue enxergar em dobro. Olha, vamos finalizar com as abelhinhas. Esses insetos têm tantas habilidades. Mas, falando aí dos seus sentidos, vocês sabiam que o abdômen da abelha pode inchar ou encolher, dependendo das mudanças magnéticas que elas sentem da terra? Isso permite que elas encontrem sempre o caminho de casa, seguindo mudanças no campo magnético da própria terra. E para você que gosta das abelhas, eu vou deixar linkado aqui um vídeo super legal sobre a sociedade dos animais e mostra várias curiosidades divertidas sobre as abelhas e outros insetos também. Espero que vocês tenham gostado e confesso que estou bem feliz de ter sobrevivido a tantos perigos para fazer esse vídeo, hein? Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima, pessoal! Beijão!